A paz de Deus, irmãos. Irmão Rick aqui mais uma vez. Hoje eu quero meditar com vocês um pouco mais na Palavra de Deus, falar das coisas do alto. E hoje eu quero falar sobre o assunto, o extremismo da igreja e de seus líderes nos primeiros séculos. Pode parecer que não, irmãos, mas depois de quase dois mil anos de história, muitas coisas mudaram. E hoje nós temos um cristianismo que se difere muito daquilo que nós podemos ver nas Escrituras. Existem alguns valores bíblicos que são considerados extremos. Versículos como Sede Perfeita, como o vosso Pai Celestial é perfeito, Mateus 5, 48. Ou Sede Santos, porque eu sou santo, 1 Pedro 1, 16. Ou ainda, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3, 3. Esses versículos nos revelam alguns valores que são ou deveriam ser a base da vida cristã. Porém, nessa geração onde muitas igrejas usam estratégias do mundo para atrair o mundo, ser perfeito, santo e puro, pode no mínimo soar como fanatismo ou radicalismo. A igreja dos primeiros séculos tinha um modelo a seguir. Esse modelo se baseava na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. As palavras de João e Pedro acima seguem na mesma linha das palavras do Senhor e têm uma coisa em comum. São todas palavras que ao homem natural soam extremas. O irmão Paulo também deixou muitas contribuições nesse sentido. Por exemplo, quando ele afirma Viver é Cristo e morrer é louco. Em Filipenses 1, 21, soa muito radical para aqueles que amam e se dedicam ao mundo, esperando uma vida melhor. A igreja sendo guiada por esses irmãos também era extrema. Imagina vender os seus bens para suprir a necessidade dos irmãos, Atos 2, 45. Ou imagina se expor à morte para salvar um irmão, Romano 16, 3. As vezes contemplando as escrituras, olho para essa geração e me pergunto. De onde veio isso que é chamado cristianismo em nosso tempo? Não pode ser do Cristo das escrituras, pois não parece ter conexão alguma. Então algumas respostas vêm à minha mente. A primeira é pensar que simplesmente Deus não quer, ou seja, o Espírito Santo não tem atuado na vida dos irmãos como atuou no primeiro século. Essa talvez seria a resposta mais confortável e cômoda. Porém, como não gosto de culpar Deus pela mazela dos homens, prefiro crer que o problema começa pela falta de líderes, como nossos irmãos apóstolos. Paulo uma vez disse, Sede em meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Uma frase que raramente pode ser dita por qualquer líder neste tempo. Já que se formos imitar alguns desses líderes, a primeira coisa que devemos fazer é fabricar ou comprar um púlpito. Tanto Paulo como Cristo não eram homens simplesmente doutrinadores ou teóricos. Na vida deles não se resumiam em sermãos bonitos ou em pregações. Eram homens que realmente morreram para o mundo com as suas vidas e deram glória a Deus na prática. A liderança é fundamental no desenvolvimento do indivíduo, na família, no trabalho ou na igreja. Em todos esses casos, precisamos de modelos a serem seguidos. E quando se trata da igreja, seus líderes precisam ser extremos nas suas vidas espirituais. Porque é esse extremismo que vai levá-los a desenvolver características e comportamentos que os habilitarão para liderar o povo de Deus. Ou seja, fazer discípulos. Discípulos? O que é isso? Essa palavra anda meio em desuso em nossos dias. Mas é isso que todo cristão maduro deveria estar fazendo. Mateus 28, 19. Os líderes das igrejas, os bispos, eram escolhidos pela igreja. E eles deveriam apresentar algumas características e comportamentos. Impossível de se desenvolver pelo homem carnal. Essas características se tratam de um equilíbrio oriundo de uma vida espiritual extrema. Uma mentalidade do tipo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É uma mentalidade que perde toda a conexão com esse mundo. Podemos ver uma lista de características que esses homens deveriam ter de acordo com a palavra de Deus. Isso pode ser encontrado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. E também em Tito, no capítulo 1, versículos 6 ao 9. E essas características são irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospedeiro, apto para ensinar. Não seja beberrão, não espancador, não cobiçoso, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem em sua casa, não seja novato, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, não seja acusado de libertinagem, não seja acusado de desobediência, não orgulhosos, não briguentos, não violentos, nem cobiçosos por lucros desonestos, que seja hospedeiro, amigo do bem, moderado, justo, santo e que tenha domínio próprio. Parece uma lista bem radical e difícil de ser cumprida, mas essas eram as características básicas para liderar o povo de Deus nos primeiros séculos. Hoje em dia essas coisas não são tão importantes e necessárias assim. Basta um tempo de igreja, um tempo de casa, fidelidade e denominação, passar pelas hierarquias, que também não sei de onde vieram. E está tudo certo, agora você é um pastor ou um presbítero da igreja. Esse processo leva muitos, leva muitos, sem o mínimo de preparo e entendimento a liderar o povo, que também vai ser sem preparo e entendimento. Ou seja, cegos guiando outros cegos e todos indo para o buraco. Mateus 15, 14. Meus irmãos, a igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, tinha que imitar. Eram homens que tinham simplesmente, somente os seus corpos físicos na terra, mas as suas mentes e o seu coração estavam nos céus. E aqueles que vinham após eles, os santos, os discípulos, a igreja de Deus, acabavam no mesmo extremismo. Ao ponto de os judeus que os perseguiam dizerem, estes homens que têm causado o alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Atos 17, 6. Meus irmãos, talvez o que eu vou dizer aqui possa soar radical, mas se vivemos uma vida regular, se nossa mente, nosso esforço, nosso tempo, estão voltados para as coisas desse mundo, fomos enganados e nunca conhecemos o Cristo verdadeiro. E muito menos, muito menos nascemos de novo. E se esse é o caso, o inferno é o nosso destino certo. Mas isso pode ser mudado hoje, com o primeiro passo ao extremismo. Jesus disse, Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, achará. Mateus 10, 38 e 39. Essa não é uma decisão fácil. O inconformismo com o mundo vai começar a gritar no seu coração. O pecado vai te dar náuseas. E as pessoas vão te perseguir. Você vai perder amigos e até familiares. Mas no final de tudo, se você perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24, 13. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente nas suas vidas. E que também você possa dar esse primeiro passo hoje em direção a esse radicalismo, a esse extremismo. que, na verdade, para a vida cristã é algo totalmente normal. E se você achou esse vídeo edificante, compartilhe com os irmãos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Instagram, o áudio desse vídeo pode ser pedido através do WhatsApp na descrição do vídeo. E se você quiser ver outros vídeos como esse também, você pode ir no canal do YouTube, abre as escrituras. Lá você vai encontrar muitos outros vídeos como esse. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E preparem-se, porque Jesus virá.